Pelo caminhão, ali é só o caminhão com um dos melhores métodos do Brasil em treinamento para cavalo de vaquejada. Agora vamos fazer a visita a outros caminhões. Aqui é a estrutura dos banheiros do parque, ali é o banhador dos animais, um dos banhadores, porque aqui tem vários banhadores. A estrutura do parque é toda assim, calçadinha, você traz seu caminhão, bota ele aqui de ré, encosta aqui e o pessoal vai lavando seu caminhão para você ficar dentro do caminhão depois, né? Tem que respeitar a estrutura. Esse aqui é o Poçante Imóvel de MP, Alex Filhos. Não está aqui no momento, mas estivemos aqui ontem à noite, entendeu? Que a moda aqui é usar ônibus para fazer um caminhão, para levar os cavalos, entendeu? Dali para frente tem um hotel e aqui para trás é a base dos cavalos. Aqui é do tal do Caposada, beleza? Vamos embora filmar o restante. Mais uns quatro caminhões para mostrar para vocês. Não, caminhão aqui não falta não, né? E a estrutura aqui eu vou contar um negócio para vocês, é fenomenal. O parque de vaquejada é bonito demais. Bom dia, bom dia, bom dia.